E aí Facebook, faz de conta que eu encontrei agora Peraí um pouquinho, tu pode? Pode Gente, estou aqui com anfitrião da festa, Chateaubriand Que está abrindo seu chato pra Diego Hipólito Sabe o que ele está dando a festa pra Diego? Diego é pequeno, não consome muito Tenho o maior orgulho de ser amigo dele Abrindo hoje a minha casa pra ele comemorar uns 23 anos de idade dele Que aliás, ele nunca fez uma festa de aniversário, a primeira vez Vai que pão duro, gente Aí espera um amigo rico, poderoso Que mora no prédio Narcisa pra dar festa Foi despejado, o que aconteceu? Olha o aniversariante, atleta de braço quebrado Fiz uma cirurgia no ombro, tem 3 dias Mas é pra eu poder competir o Mundial O Mundial faltam 90 dias Vou ficar 40 dias aí parado sem fazer parte de braço Mas continuando fazendo os membros inferiores O que é que são membros inferiores? A perna, né? Malhando a perna Qual perna você está falando? Por que eles te ofereceram essa festa? Você estava sem dinheiro? Não, não foi assim, eu ia fazer a festa num hotel Com quem? Eu ia fazer num... Com hotel O que vai ter de gostou? Vai ter vitamina? Porque a gente festa de atleta deve ter assim Um champanhe com um instron Deve ter um poste com um deca, né? Tem uma massa, tem comida japonesa Tem uma raiva disso, parece churrascaria, rodízio Que põe comida japonesa, massa É tudo pra pessoa não gastar com carne Olha, o Meni tem queijos Tem saladas Ah, peraí, até em Uberaba também tem queijo Salada, tem muito Caviar O caviar na casa de pobre como é que é? É de sagu Por isso que é bom te gostar de caviar Daqui empregado não gosta de caviar Caviar é pra eles É hora de fico de bacalhau e cocôzinho Eles dizem que é exatamente isso Graças a Deus Caviar fica na geladeira Ninguém mexe, ninguém gosta Quem vem hoje de famoso me conta Vem Suzana Vieira? Não Graças a Deus Cê tá lindo Bate, colega Peitinho Ai, ele é durinho Cê é campeão o quê? Body shape Que isso, menino? Tô de fisiculturismo Olha agora a rebolada da Shakira Deu a reboladinha da Shakira Prova que apresentador não tem que ser lindo de morrer Pessoas exóticas entrevistam também Eu e ele Ele faz o pisando na bola E eu pisando nas bolas Tudo bom? Eu sou o Fê que faz bonito Cê é amiga do Diego E do Tutinha também Seu banho direto pra não poder zoá-la Mas o Tutinha gosta que eu pegue pesado Sabe o que que parece? A dona da boutique, o estoquista Tá poposo, tá quase dançarina de funk Mas já, cê não tinha esse peitão na Olimpíada O que aconteceu? Fiquei um pouquinho parada, engorda, né? Aí se acontece Ficou parada, ela ficou gostosa, colega Seu irmão pobre de Jesus Luz Olha a cara dele Lembra o Jesus, só que sem a luz Essa tá babada, colega Tem maionese, pode? Eita, maionese, pode? Sanduíche de carne louca Ui, pode, menino? Atriz da Globo que toma o microfone da outra Pode ou não pode? Olha, eu não tenho paciência nenhuma por você Então beijinho, beijo de mamãe Beijo, beijinho Ai que horror, gente Eu nem gosto da Espanha Belo sapato é hétero Eu conheço hétero Olha, eu sou a pessoa educada E vou salvar a repórter da Globo De estragar o cabelo Venha, Glenda Vem comigo, amiga Eu sei que você é uma repórter da Platinada Já chegou Glória Maria Chegou a Suzana Vieira Chegou o César Cielo Chegou um monte de amigo Cielo tá aqui Chegou o Giovanni do vôlei Ah, o Didi veio também? Então tá bombando, tá boa Tá boa a festa A Glória Maria tá louquíssima É Excelente jornalista Tá me contando tudo Já vou saber Entrar na festa vendo quem chegou Vai lá que tá boa a festa Obrigado Beijo, tchau Eu menti, nem fiquei vermelho Mãe de minha patroa Sogra de meu patrão Tudo bom? Tudo ótimo Solteira, casada Me conta tudo Solteira Acho que eu sou muito exigente O que é mais importante? Dinheiro ou ereção? Ereção Carinho ou sacanagem? Carinho Conversa ou beijação? Conversa Enfim Ela vai continuar solteira Colega Ela só quer o que não existe Bate A foto, cafona Caiu nessa Agora você vai bater aqui Bate Cadê o presente na mão pro Diego? Essa sua cavidade é do Bruno e do André E não vai trazer nada pro aniversariante? Minha presença, querido O presente dele? É Eu não comprei Ele me perdoa Duvido que se fosse da Gazeta Alguém perdoava Isso não é um bombom Isso é uma trufa Você trouxe presente? Amado, olha só Eu trouxe Mas eu não vou falar o que eu trouxe Que é a surpresa Olha o truque Eu trouxe Mas é a surpresa, gente Quem você passaria Uma tarde de verão Divertida? Cielo O Xuxa Ou Hipólito? Ah, eu ficaria com Ai, gente, parando Eu vou chegar em casa Eu vou apanhar É que aquele ó Que é caralho de tonta E vai estar dormindo Não, não, não Tem que escolher Ou é isso Ou a Zélia Danca Diego, é óbvio Dando assim Um duplo twist Carpado Maravilhoso Mas ele com você Ia ser João E o pé de feijão Ia ter que ficar escalando Quando chegar Isso aqui Ia acabar o fôlego Cielo Sabe que ele costa 48 Será por isso? Qual é o tamanho Do seu vilpio? Tamanho deve ser Mais ou menos Isso aqui Veja, sou convidado E entro na festa também O povo que não é Tá tudo lá jogado Que nem virar lata Sarnento na porta Tomando chuva Era a época Que eu ficava na porta Agora sou uma pessoa Bem sucedida Celebridade B De bonita Gente, tô descendo Com muito luxo Na casa do Bruno No aniversário do Hipólito Olha o lustre E uma coisa Que a pessoa pobre Não sabe que tem Sabe o que é? Lavabo Lavabo é aquele banheiro Só pra você lavar uma mão Fazer um pipi Soltar um pum suave Todo no tecido Gente, isso aqui é caríssimo Aí eu entro no lavabo E tem o que? Uma obra de arte Caríssima no lavabo Olha Deixa o bom da pão Se é isso Ah, você é rica mesmo Leva a toalhinha pra mim Ah, tem design nessa boneteira Avisei pro Bruno Não abre a sua porta pra qualquer um Sempre some alguma coisa E a gente joga a culpa depois Nos manobristas Tchau 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 Obrigado.